Oi gente, começa um vloginho aqui do nada pra vocês. Sim, eu resolvi que agora eu vou tentar fazer... Vou tentar, tá? Bem explicado aqui tentar. Fazer uns vlogs de rotina, assim. Quando eu vou pras gravações, etc. Hoje eu tenho um evento da Versace. Que é o lançamento de um perfume, se eu não me engano. E eu vou gravar lá, né? Vou fazer vídeos pra marca. E aí eu pensei em levar vocês comigo, que eu consegui filmar. Eu vou filmando pra vocês. Vamos lá tentar fazer isso. Então vamos. E aí eu vou alongar esse vlog pra outras gravações da semana. A gente tá hoje na quarta-feira e aí eu tô já atrasado, né, meninas? Esse vlog vai ser um vlog de gravação de rotina, então. É isso, vamos tentar fazer isso toda semana quando eu tiver bastante eventos e gravações legais, tá? Olha só, tentar rapidinho mostrar o look pra vocês, ó. Botinha, uma calça socialzinha e essa camisa aqui com essa padronagem que eu adoro. A outra opção de look era esse daqui, mas eu não curti tanto por causa da regata, então eu vou com essa camisa mesmo. Tô aqui no carro já, gente, ainda bem que eu saí assim com 10 minutos de antecedência, porque eu já tô assim on time, tô chegando 6 em ponto lá. É isso, trânsito de São Paulo não é fácil. Já cheguei aqui, ainda tô montando o evento, ó. Mas é desse perfume aqui, The Lamp Purple. Olha só, já tem um super backdrop ali da Versace, ali provavelmente a cabine de DJ. E eu vou começar a montar aqui minha câmera já, pra poder deixar tudo montadinho e captando o que eu precisar já, enquanto não começa o evento. Cheguei em casa, meninas, e olha só, acho chique a sacolinha aqui da Versace, ó. Chique, né? Tão chique que eu aqui com a bateria do LED na mão, porque eu tive que trazer e tava no LED. Fiquei com preguiça de colocar dentro da mochila. Vai lá, tira aí o mimo da noite. Olha, é o perfume. Chique, chique. E um cartão que eu acho que é um pendrive. Será? Deixa eu ver. É, abri pra ver. Vê aqui, ó. Aqui tem tipo um negócio de puxar, tá vendo? Mas, não, de puxar, mas aí onde encaixa isso? Não sei. Não me parece de puxar isso aqui, ó. Então, mas... Não é só uma tag. É, então, mas, ó, porque não vem. A não ser que seja pra você, tipo, destacar, sabe? Ai, não sei. É, então, também não sei. Não vem instruções de uso, né, meninas? Então fica difícil. Oi, gente, bom dia. São 29 horas agora. Vou levantar. Que eu tenho que fazer os backups dos arquivos de ontem, né? Pra poder já deixar tudo guardadinho. Que já, já, às 10, eu tenho uma gravação. Ficou na... E aí eu vou pra lá. Ainda bem que é do ladinho de casa. Eu posso sair com uns 15 minutos, 10 minutos. Pra chegar lá rapidinho. Bom dia pra você, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Coisa linda. Bom dia. Ainda bem que o dia tá bem bonito hoje. Terminando aqui de me arrumar. Olha aqui, ó, gente. Já tá com depressão, já. Porque eu tô saindo. Tô fazendo aqui umas coisas, né? Vou pegar a mochila e vamos. Doeja, meu amor. Doeja. Já, já, o papai volta. Olha lá na câmera. Já, já, o papai volta. Meu dedinho aqui, ó. Meu dedinho quebrou. Fraturou. Gente, ele tá jurando que o dedo dele tá quebrado. Mas ele vai hoje no hospital. Com certeza, só uma luxação, um negocinho assim. Mas se for uma luxação, que bom que é uma luxação. Ó, acho que não quebrou o dedo. Não, eu sei que eu não quebrei. Mas só que, sei lá, pode ter deslocado alguma coisa. Estamos indo, ó. Quem apareceu já. Ó, desse jeito, já. Logo de manhã. Ah, mano. Vou abrir a porta já filmando a cara da Cris. Bom dia! Fazendo um vlog, hein? Você tá vlogando? Eu tô vlogando. Falei, vou pegar bem a cara da Cris. Aqui, ó. Logo de manhã. Não pode esquecer da feira. Vou olhar o roteiro agora aqui. Ver o que a gente monta de luz e etc. Vamos lá já montar a câmera. Deixar tudo prontinho. Quando ela estiver pronta. Deixar tudo prontinho pra gravar. Como é que faz, Cris? Eu gosto dela. A Cris é diretora. Ela é diretora, né, amiga? Ela é diretora, né, amiga? Ela é diretora, assim, ó. Eu gosto dela sentada e aí ela faz a minha coisa, né? Ela faz uma jogadinha de onda. Eu amo que tem a diretora. Ó, a publi hoje é de quê? Não, mas pode ter uma... Arruma anel. Não, ela começa sentada. Ai, ai. Não, ela tá em pé. Em pé. A câmera já tá aqui. A luz também já tá montada. A gente montou uma luz mais naturalzinha. Pra gente gravar aqui nessa parte aqui do closet da Ná. Terminamos aqui, né, meninas? Terminemos, bebê. Terminemos. Olha, eu brinquei com o Charles. Pode falar da Fê? Pode. Pode falar da gravação que eu estava fazendo? Era de Morel, sei lá. Aí ele falou assim, nossa, com a Fê é tipo papum. Ela grava um take. Aí ela falou, não, Richard, já tá bom. Já tá ótimo. A gente, eu e o Richard, ixi. 20 mil takes. O dia inteiro eu fiz um take. A Cris. É. A Cris. Nossa, esse cabelo. Tira esse cabelo da orelha. Puxa o vestido. Faz o seu quê? Não, não, não gostei. Não, outro take. É. Hoje foi mais... Meio termo, vai. Meio termo, é. Feio. Agora vamos desmontar aqui as luzes, né. Desmontar aqui a câmera também. E eu estou apenas morrendo de fome, gente. Tô com muita fome. E o Cris agora vai fazer uma tatuagem. É, você vai indo aqui? E eu vou comer, eu acho. Então conta pra galera o que você vai fazer agora. Vou fazer uma tatuagem. E eu, depois dessa super didática do Cris, dizer que ele vai fazer uma tatuagem, eu vou esperar a Cris aqui embaixo pra poder a gente comer, almoçar. Já que ele não vai almoçar. E aí depois você vai no hospital, viu. Já que você vai no hospital sim, que o dedo não tá quebrado. Não, todo mundo tá falando que é normal. O dedo não tá quebrado, vai no hospital. Então eu vou depois fazer compressinha lá e tal, com o dedinho. Não, é melhor sair no hospital, que depois vai ficar pra cima de mim, dizendo, ai meu Deus, meu dedo tá fragmentado. Não. Sim. Eu queria dizer que eu acho que a Cris me esqueceu aqui. Eu tô aqui embaixo esperando ela. Tô com fome. E ela me esqueceu. Ela não desceu até agora, que ela falou que ia comer comigo. Eu vou bem mandar um áudio pra ela, pra ver se ela me esqueceu aqui embaixo. Porque, gente, Cris, você não me esqueceu aqui embaixo não, né. Eu adoro essa panificadora, porque tem muita opção de salada. Eu tô muito na vibe salada agora. Nossa, amo, amo, amo. Olha só esse cuscuz, que delícia. Você viu, Cris, como eu tô fitness hoje? Eu também. Olha, frango, saladinha, ó. Gostei, hein. É, então. Eu tô filmando isso, Cris. É uma mentira, a gente já entrou na loja. Vem, entra logo. Entra lá. Não, 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 não. Vai. Ó, gente, a Cris vai me apresentar essa loja aqui, ó. Uma loja de produtos, a granel, tem tempero, tem doce, tem tudo. Tudo, vamos lá. E a gente já tá pegando, tá, gente? Várias coisas. A gente já tava pegando, a gente voltou só pra fazer isso. Só pra mostrar. Olha, as partes de amendoim, nem tinha visto. Nossa, dizem que ia ser uma delícia, sabia, Cris? É? Aham. E elas deram pra gente um chocolate ali, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, elas estavam dando esse chocolate aqui, ó, pra provar. Eles são todos zero, zero tudo. É chocolate zero tudo, não sei como, mas é muito gostoso. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Que é um de coco, é tipo um prestígio, ó, tá vendo? Deixa eu pegar um passinho aqui. Ó, tá vendo? É muito igual um prestígio. É uma delícia, sério. É muito bom. Zero tudo. Como pode ser zero tudo? E aí tem um monte de coisa de tempero. Eu acho que eu vou levar alho em pó, cebola em pó, que eu adoro. Eu já peguei canela também. Nossa, muita coisa legal. Acho que eu vou levar páprica também. Páprica picante, doce, defumada. Hum, defumada deve ser muito bom, hein? Nossa, gente, tem muita coisa. Gente, tem umas coisas que eu amo, que é tipo esse aqui, ó. Provolone desidratado. Meu Deus do céu, isso aqui é tipo perdição, perdição. Umas coisas diferentes, biscoito de arroz com barbecue. Não, e tipo assim, tem, ó, tipo chocobol vegano, tá? Tem muitas coisas. Olha esse de cranberry também. Meu Deus do céu, muita coisa. Eu acho que eu vou levar aquele lá que fiquei apaixonado, gente. Esse de prestígio. O Cris vai amar o de prestígio. Empolgado ele, né? Empolgado. Esse é da Cris e esse é meu. Ou é o contrário? Não, esse é meu e esse é da Cris, é. Saí lá da lojinha de produtos naturais agora com o Cris. Gente, comprei tanta coisa. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Mas aí eu decidi que eu vou lá encontrar o Cris. Fazendo a tatuagem dele. Eu acho que ele nem começou ainda. Tanto indo lá e eu tento mostrar um pouquinho pra vocês. A gente vê o conceito dessa tatuagem. Que eu não entendi o conceito ainda direito. Mas acho que é uma tatuagem bem simplesinha, pequenininha e tal. Gente, juro. Eu tô com um ar-condicionado assim no talo. E eu tô com muito calor. Tá muito quente hoje. Deve estar tipo assim, uma sensação térmica de uns 40 graus. Juro que calor, meu Deus. Eu tô com um ar-condicionado e tava vendo. Parece que vem um bafo quente junto do ar, sabe? Olha só. Mas já acabou? Já acabou. Cadê? Mostra. Aqui, ó. Nossa, é uma tatuagem gigantesca, né menina? Mas eu falei que era pequena. Olha isso. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que... Você conhece mesmo. Parece um chiclete até. É, então, né? Tá parecendo chiclete? Sim. Nem tá parecendo uma tatuagem de verdade. Não, mas eu amei. O traço dele é perfeito, ó. Um traço fininho. É muito bom. Arrasou. Não, ele é muito perfeito. Gente, acabou que eu cheguei em casa. E nem falei com vocês. Já tirei um cochilo aqui no sofá. Eu preciso gravar uma publi. Que eu não vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Porque eu quero fazer outro vídeo só dos bastidores dessa publi. Que na verdade eu tinha que ter começado ele antes, entendeu? A gravar desde o início. Porque tem umas coisinhas especiais nessa publi. Mas aí eu vou gravar, tipo... Como eu faço a gravação mesmo. Então eu vou fazer um vídeo à parte. Pra poder não ficar, tipo, tudo nesse vídeo aqui. E aí agora eu tô comendo um pedacinho daquele chocolate que eu comprei lá naquele... Imporizinho a granel que eu fui com a Cris. Acho que eu vou começar a editar esse vídeo agora já. Tipo, colocar... Na timeline da edição. Pra poder ver como é que ele tá ficando. Deve tá um pouco bagunçado, talvez. Talvez. Mas eu tô aprendendo a fazer vlog ainda, gente. Fiz o quê? Quatro vlogs na minha vida toda. Mas pretendo fazer mais. E aí quando o Cris voltar da academia. Que ele foi pra academia agora. Eu dou pra ele provar esse chocolate. Ver o que ele vai achar. E o Alejandro tinha feito xixi no sofá. Essa criatura aqui, ó. Com essa carinha de sonso aí. Nunca tinha feito xixi no sofá. Fez hoje. Aí eu passei um pouco de bicarbonato pra poder sugar. E, gente, eu acho que o sofá tá um pouco sujo. Porque ficou mais claro aqui. Não sei se é porque tem um pouquinho de pó ainda. Mas eu já aspirei. E ainda tá mais claro. Agora eu vou deixar esse papel aqui. Pra poder tirar toda a umidade. Ficar aí. Né, garoto? Hein? Você é um meliante, hein? Meliante. Olha, ele sabe o que tá falando dele. Nem olha pra mim, né, meliante? Ei, meliante. Alejandro, tô falando com você. Muito descarado, você. Aí eu acho que antes de eu ir começar a editar esse vídeo. Eu vou fazer um lanchinho e vou comer aquela parte da meliante pra poder provar. Gente, o Alejandro vai com a garrafa. Não para de fazer barulho. Olha lá. O cachorro de vocês também é assim? Adora destruir uma garrafa pet? Ó, acabei de dar essa garrafa de água. Olha a cara de meliante, né? Acabei de dar essa garrafinha de água pra ele. Já tá todo destruído. Posso gravar agora, Alejandro? Hein, Alejandro? Posso gravar agora? Você me dá um silencinho rapidinho? Como eu tava falando, vou fazer um lanchinho primeiro e depois vou começar a editar esse vídeo. Vou provar a parte de amendoim e falar pra vocês se eu gostei ou não. Meu amigo falou que tem gosto de Kinder Bueno. Eu quero só ver, gente. Kinder Bueno, parte de amendoim. Olha só, gente. A parte de amendoim é esse sabor aqui, ó. Que é bueníssimo com whey protein. Vamos ver se isso é bom, né, galera? Improvisei aqui rapidinho um tripé pra câmera. Vamos provar este babadinho aqui, ó. Passei numa fatia de pó. Então, vamos provar. Nossa. Gente, não é possível. Meu Deus. Mano. Gente, melhor parte de amendoim que eu já comi na vida, sério. Tem muito gosto de Kinder Bueno, sabe? Tem um gostinho, assim, de Nutella, sei lá, junto com esse crocante. Gente, muito bom. Aprovadíssimo. Juro, gente. Tô impactado. Eu tô doido já pra fazer uma panqueca de banana com isso, sabe? Gente, vai ficar delicioso. Meu Deus. Uma panquequinha de banana. Ou aquela panqueca com massa de farinha de aveia. Com esse negócio aqui, eu não preciso comer mais nada de doce, assim. Outro tipo de doce. Comprem muito bom. Eu já quero experimentar outros sabores disso aqui. Ó, gente. Hora do Cris experimentar agora o chocolate. Vai, prova aí. Até derretendo já. Vê se você acha igual o Prestígio. Assim, óbvio, não tem açúcar, né? Então não vai ser tão doce quanto o Prestígio. Nossa, acho que demora a reação. Eu preciso sentir. Não é chocolate? É, ué. É gostoso? Tipo, agora que a gente tá fit, é bom. Porque aí é saudável, não é? Você falou? Ah, é mais saudável que o normal, né? Então. E aí compensa mais comer isso? Não, chega, né, de comer? Não. Ó, agora ele vai provar a pasta de amendoim. Que ele disse que não gosta de pasta de amendoim, mas nem tem gosto de pasta de amendoim. Mas é molenga, assim? Sim. A pasta de amendoim, pra mim, sempre foi mais pastoso. Não, é assim. Ah, come assim, puro? É, come pra você provar, né? Não tem problema provar puro. Parece um chocolate que eu já comi. Sim, tem gosto de Kinder Bueno? Não, não exagera. Tem sim, tem sim. Que eu peguei porque o Matheus indicou. Tá suja de novo? Não, né, que tá suja essa colher. O Matheus que me indicou essa pasta de amendoim tem realmente gosto de Kinder Bueno. Não, pra mim não tem Kinder Bueno, mas... Nossa, tem muito gosto de Kinder Bueno. O cheiro é muito o cheiro de um chocolate que eu já comi. Kinder Bueno? E agora que eu cheirei, eu também achei, isso é. Eu não posso ter o direito? Oi, gente, olha como é que é. Olha, você vai falar nada, viu? É, gostoso? Mas eu vou comer isso daqui aonde? Ué, pode ser com pão, com panquecas, com qualquer coisa. Eu prefiro comer ele assim. Não, o negócio é comer com uma coisa, né? Ai, mas eu não consigo comer pasta de amendoim em pão, por exemplo. Chato. Oi, gente, bom dia. Começando mais um dia aqui neste vlog que acaba hoje. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Chegamos aqui pra mais uma gravação. Comimos até no carro hoje porque não deu tempo. Olha só. E a gente tem que gravar, editar aqui mesmo já, entendeu? É isso, bora. Olha só, tô editando já aqui, real time. Tô editando aqui. E a Paola tá ali fazendo tudo. Ela tá lá fazendo os stories dela. Enquanto eu edito aqui. Vou pegar você falando assim, viu? Vou fazer um story de volta. É. A Paola solteira. Acabamos, gente. Acabamos o segundo conteúdo do dia já. Um já foi até editado, né? Não, entretanto. Já entregamos, já. A Ciência é nível Master. É isso. E por hoje é só. Acabamos. Viemos agora na suíte comprar carnes. Frango, né? Porque agora nós somos frango. É, estamos comprando só frango, na verdade. Quer dizer, vou comprar alguma carne também. Oi, filho. Voltamos pra você. Voltamos, meu amor. Voltamos. É, tava com saudade, filho. Tava com saudadinha? Tava. Ô, neném. Sério que eu mostre as coisas que eu comprei na Swift? Ai, eu tô com preguiça. Mas a gente comprou, tipo, frango, carne. É, eu comprei agora pra mim comer uma... Tipo, nem lasanha congelada. É aqueles... Tipo, macarrão congelado, sabe? Não queria comer coisa congelada. Não queria. Mas eu tô com muita fome. E não vou fazer comida agora. Porque agora são 4h40. Então, eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal. Vocês comentem aqui embaixo se vocês gostam ou não, né? Senão, para de fazer também. Brincadeira. E aí, eu vou tentar trazer mais vlogs, assim, pra vocês. De rotina e etc, tá? Desculpa se não foi, assim, o melhor dos vlogs. Mas é que eu tô ainda aprendendo a fazer, tá? E vejo vocês no próximo, então. Tá bom? Tchau, tchau. E aí, tchau.